Prontinho pra você morar o edifício Amazonas. Olha, quando tá pronto pra morar numa condição de preço espetacular, sem essa história de entradas intermediárias nem nada, é oportunidade na certa, não é mesmo, Jamin? Exatamente, o menor preço da região. É verdade? Exatamente. Opa, então presta atenção, a localização é muito boa. Você está aqui próximo ao shopping Pirituba, aqui você tem bancos, todo o comércio, o acesso é pela avenida Edgar Facó. Como é que faz pra chegar aqui? Edgar Facó, na Churrascaria Gril 2000, entre a esquerda, Rua Rio Verde, primeira à esquerda, Rua Padre Mariano Ronque, 1090. Que ponte é aqui? Você chegou. Ponte do Piquiri. Ponte do Piquiri é a referência pra você. Área de lazer, olha, o prédio está pronto, tem aqui um átrio, aliás, é um diferencial muito grande esse átrio que você tem no meio dos apartamentos. Com certeza, que ele dá uma nobreza no hall dos apartamentos, com iluminação natural, floreira, e um chapari que embeleza o hall de entrada. Embeleza mesmo, tem aqui uma iluminação natural muito legal, você tem aqui também quadra poliesportiva, playground, salão de festas, estacionamento pra visitantes dentro do próprio edifício, isso é muito importante, a segurança aí pras suas visitas. Apartamentos de dois dormitórios com uma suíte, living pra dois ambientes com varanda, e uma varanda também na suíte. Duas vagas demarcadas lá no subsolo. Agora, o preço é o grande diferencial, além de todo esse capricho aqui na construção, como é que você está fazendo o preço, Jamil? O menor preço da região, 74 mil à vista, a partir, 870 reais morando com pequena entrada. Não tem? Facilitado direto com a construtora, sem intermediária, sem anuais. Não tem essa complicação toda. Exatamente. E pode mudar já. 870 reais morando. Morando. Igual aluguel. Não tem parcelas aí pra te deixar maluco no meio do caminho. Prontinho pra você morar, ou seja, dá pra passar o Natal aqui com a família? Com certeza. Entrada muda já. Então venha visitar o apartamento Exposição, Rua Padre Mariano Ronk, 1090, Travessa da Rua Rio Verde, aqui é Jardim Piritub. Viu o telefone pra gente? 3991 3704. Realização Veiga Júnior e Vendas de Ghezaro. Olha, realmente é uma bela oportunidade pra você, prontinho pra morar, edifício Amazonas, né?